Música Que tal reservar algumas horas do seu dia para a prática do exercício físico? A ADUFISM, a Associação Desportiva da Universidade Federal de Santa Maria, está com as inscrições abertas para natação, hidroginástica, musculação, ginástica de academia e também escolinha de futebol. As vagas são limitadas e oferecidas para toda a comunidade universitária e também para os santamarienses. Mais informações pelo telefone 3220 8590 ou na Secretaria da ADUFISM, no Centro de Educação Física e Desportos. Felipe Laude para a TV Campus. Música